Monsenhor Carvalho, um dos homens exemplos nesse estado. Estive na sua luta quando ele foi afastado do colégio e o faria tudo novamente, porque se trata de um homem de bem, de um profissional correto. Monsenhor Carvalho completa hoje 90 anos de idade. Veja que vitalidade, agora. Monsenhor Carvalho, 90 anos de vida, o que é que o senhor nos apresenta de ensinamentos? É hora dos governos terem juízo e aprenderem a aplicar aquilo que o povo paga, os impostos que o povo paga, justamente para o bem do povo. E para isso precisa cuidar das coisas básicas. Primeiramente, educação. Educação de qualidade. Professor bem remunerado, professor prestigiado, porque o professor prepara as novas gerações. Então é preciso que o professor seja bem remunerado, seja bem preparado e estimulado para transmitir aquilo que sabe e, sobretudo, aquilo que ele é, o seu comportamento dentro dos seus alunos. Depois da educação, a saúde do povo, para que o povo bem orientado tenha saúde, saiba cuidar de si, selecionar sua alimentação, para que, então, seja uma pessoa saudável, porque a saúde é o tempero da vida, a saúde é o estímulo para o homem viver feliz. E depois, a segurança. Segurança. Lamentavelmente não temos segurança. Os malandros vivem armados no meio da rua, assaltando, matando. E os cidadãos presos em casa, com muros altos, com aqui mesmo, eu tive que altear o muro de minha casa. Por quê? Porque o senhor estava entrando. Eu vinha passar a férias, fim de semana, quando o senhor estava em casa, eu tive que fazer esse muro alto. Além disso, cerca elétrica, câmera, filmando o que está se passando na minha casa, porque é isso, né? Deixamos de confiar nas pessoas, porque as pessoas não têm mais o senso do cidadão, do respeito ao ser humano, da consideração pelo que o ser humano é. Isto está faltando, lamentavelmente. E faltando essas coisas, então, nós não sabemos o futuro como vai ser. Vem uma pessoa pobre, entra na política, desde pouco tempo está rico. Por quê? Está rico. Boa reflexão. O tio também chega aos 90 anos, assim, servindo ao povo. Parabéns, Mons. Carvalho. Parabéns.